Você que tá mencionando. Você que tá mencionando. Você me mentiu com a amiga, né? Você é amiga, canada. Você é amiga, canada. Eu tenho que estar no espelho. Não, não. Eu tenho que estar no espelho. 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 Gose só cho que o tempo aflava o me sou cháu Gose só cho que o tempo aflava o me sou cháu Gose só cho que o tempo aflava o me sou cháu Gose só cho que o tempo aflava o me sou cháu Gose só cho que o tempo aflava o me sou cháu Gose só cho que o tempo aflava o me sou cháu Gose só cho que o tempo aflava o me sou cháu Gose só cho que o tempo aflava o me sou cháu Gose só cho que o tempo aflava o me sou cháu Já flava abord, já me salvabo, já flava abord, já me salvabo Chora pa que? Chora pa que? Chora pa que going Ba jor pra que? Chora pa que? Chora pa que? Gose sou cháu, que o tempo aflavo me sou cháu Gose sou cháu, que o tempo aflavo me sou cháu Música